E o Jornal do Meio Dia começa agora uma contagem regressiva diferente. A partir de hoje, você confere aqui uma série de entrevistas exclusivas feitas com algumas das principais atrações do festival. É isso aí, Daniel. E para dar um clima todo especial às reportagens, o repórter Jaime Ribeiro viajou até o Rio de Janeiro e trouxe na bagagem belas imagens e bate-papos pra lá de descontraídos. Na primeira reportagem, ele foi ao Jardim Botânico, na companhia dos roqueiros do grupo Forfã. Estou morrendo de saudade De braços abertos. Assim, nossa equipe foi recebida na Cidade Maravilhosa por algumas das principais atrações do festival de música que promete movimentar a Fortaleza a partir de quinta-feira. É a sexta edição do Ceará Music. Foram quatro dias na capital carioca. Quatro entrevistas. E como é tempo de primavera no Rio de Janeiro, o local escolhido para a primeira entrevista foi o Jardim Botânico. Eles saíram do cenário underground carioca para conquistar o Brasil. Com muita personalidade e estilo, os roqueiros do Forfã apostaram no hardcore melódico. E se deram bem. Rodrigo, Vitor, Danilo, Nicolas. Eles se preparam para a tão esperada apresentação em Fortaleza. Os fãs aguardam ansiosos, mas enquanto o Ceará Music não começa, eles adiantam para a gente agora o que vai acontecer nesse show do festival esse ano. O cenário, primeiro, é um cenário aqui da entrevista. Não foi escolhido por acaso, né? Qual é a ligação do Jardim Botânico com o Forfã? Cara, eu acho que você pode estar olhando aí verde por todos os lados, combinando aí com azul, com a natureza em geral. E eu acho que, principalmente dos últimos dois anos para cá, a gente está tendo uma relação muito forte com o Jardim Botânico, porque a gente vem trabalhando desde novembro de 2004, o CD que a gente lançou ano passado, a Teoria de Dinâmica Gastativa. E a gente praticamente é a nossa segunda casa aqui. O estúdio que a gente fica alocado, fica baseado para assuntos desde escritório até ensaio. Tudo fica aqui no Jardim Botânico, além de ter essa áurea aqui especial, né, cara? Fortaleza, vocês já foram uma vez, né, Rodrigo? Fomos agora em julho. Muito bom, cara. E agora, pela primeira vez no Ceará Music, né? O que é que vocês pretendem trazer de novo no repertório para quem já conhece o trabalho de vocês e foi na primeira apresentação em julho? Pô, a gente está com set list no ovo aí, está trabalhando em música, assim, com novas versões e emendas entre uma música e outra. E, pô, a gente está esperando muito desse festival, né, cara? Com certeza, acho que vai ser o maior público que a gente já tocou. Acho que foram umas 50, 60 mil pessoas, não sei. E, pô, frio na barriga, tremedeira nas pernas e é isso. Estão indo lá, maior energia, positividade. O nosso a gente vai tentar fazer lá para agradar esse povo tão caloroso que é o do Ceará, né? Todas as vezes que a gente foi ao Nordeste foram muito emocionantes mesmo. Pelo menos eu fiquei emocionante. Tocou já em Recife, em Salvador e nessa última turnê agora em Fortaleza. Foi a primeira vez. E foram shows todos muito surpreendentes. O for fun é uma palavra em inglês, quer dizer, para diversão, para alegria, mais ou menos. É isso que vocês fazem no palco também? Vocês estão se divertindo sempre lá no palco? Acho que dá sentido, né, cara? De tudo. Das letras, das ideias, dos pensamentos. Eu acho que é muito isso. É um trabalho, mas é um trabalho que a gente se diverte pra caramba e tenta divertir os outros, né? For fun é o nome por causa disso. E rótulos? Eu sei que vocês não gostam muito de rótulos, né? Rótulos, cara, é necessário, né? A galera tem que botar em algum lugar até para identificar a banda. Não tem por que se limitar a uma coisa ali. Tem que abrir o campo, tem que funcionar ao contrário, né, esse processo. Vocês são uma banda carioca que nasceu na Tijuca, né? E a gente sabe que o cenário musical aqui é muito forte, né? Efervescente. E as bandas de garagem tem que ralar muito mais, você acha, Vitor? Pra poder conseguir aparecer e chamar a atenção de um público maior, assim, do que nos guetos, por exemplo? Olha, isso cada vez mais tá deixando de existir essa diferença entre uma banda de garagem, teoricamente, e uma banda que tem uma gravadora. Pô, tem que ralar muito. No nosso caso, a gente tá, pô, 24 horas por dia pensando nisso e trabalhando pra isso. Mas, acho que, assim, não existe mais aquela coisa de você rala pra conseguir uma exposição na grande mídia, por exemplo, e a partir daí você não precisa fazer mais nada. Acho que isso acabou. Todo mundo tem que ralar sempre, porque agora as pessoas têm liberdade de escolha. Quem quiser, entra na internet e ouve o que quiser, entendeu? E o que se tem a fazer é relaxar e beber, se eu só me der com os amigos, não sei você. E essa onda no céu, e o dinheiro no hotel, e eu vou pra sempre te agradecer. Tudo vai me gravar.